A confiança é um dos requisitos mais básicos em qualquer tipo de relação, seja uma amizade, um relacionamento amoroso ou um membro da sua família. Por esse motivo, neste vídeo, vou comentar 10 características de pessoas nas quais você nunca pode confiar, de acordo com a filosofia estoica. Em primeiro lugar, para observar se a pessoa se encaixa em uma dessas características que vou mencionar, é necessária a observação. No entanto, isso é relativamente fácil. Basta analisar o discurso e as ações da pessoa para ter uma ideia de quem ela é e qual é sua essência. Portanto, deixando isso claro, vou comentar sobre cada um desses tipos de pessoas e explicar por que você não deve confiar nelas. Antes de começarmos, verifique sua inscrição no canal. Assista até o final, porque no final eu tenho algo especial para te entregar. E como de costume, não seja fraco. Permaneça até o fim. Vamos ao primeiro tipo de pessoa, os narcisistas. Ao lidar com pessoas narcisistas, os estoicos nos lembrariam da importância de não permitir que o comportamento dos outros afete nossa tranquilidade interior. Praticar a indiferença em relação às suas ações egocêntricas nos permite manter nossa paz mental no meio de sua vaidade. Pense comigo, se a pessoa está sempre falando de si mesma e mal se preocupa com os outros, dificilmente será alguém em quem você possa confiar, já que só tem olhos para si mesma e sempre coloca as necessidades dos outros em segundo plano. Não importa quem seja, não se pode confiar em pessoas narcisistas porque transformam sua própria imagem na coisa mais importante do mundo. Não querem que ninguém seja melhor ou igual a eles. É um tipo de pessoa que fará qualquer coisa para valorizar cada vez mais sua própria imagem e esse ato compulsivo de desejar e admirar a si mesmo é extremamente perigoso, pois é impossível saber o que essa pessoa é capaz de fazer para manter-se onde deseja. Normalmente, são pessoas que fazem com que os outros assumam a culpa por seus erros. Portanto, não confie em pessoas que falam demais de si mesmas e que só querem impor suas opiniões ao outros sem ouvir ninguém, pois são indivíduos que podem prejudicá-lo a qualquer momento para conseguir o que desejam. O segundo tipo de pessoa é o fofoqueiro. O estoicismo também nos ensina a lidar com os mexericos e palavras ferinas das pessoas. Os estoicos enfatizam a necessidade de não dar poder às opiniões dos outros sobre nós. Se alguém revela segredos ou compartilha informações de outra pessoa, é bem provável que essa mesma pessoa faça o mesmo com você, comentando sobre você e sua vida às suas costas. Acredite, é quase certo que esse tipo de coisa acontecerá quando alguém fofoca. Não é apenas um hábito, mas uma ação feita por puro prazer. Portanto, não pense que porque a pessoa é sua amiga, ela não vai contar os seus segredos a alguém. Não cometa esse erro. A única vantagem que se pode obter de uma pessoa fofoqueira é se você deseja que a informação se espalhe, pois então você só precisa contar ao fofoqueiro, e ele fará todo o trabalho por você. O terceiro tipo é a pessoa que constantemente te irrita. Quando se trata de lidar com pessoas irritantes ou manipuladoras, o estoicismo nos oferece a prática da autoreflexão. Em vez de reagir emocionalmente, podemos parar e pensar em como nossas próprias percepções e reações influenciam a situação. É uma coisa quando você está passando por um momento complicado em sua vida e perde facilmente a paciência com alguém, não por causa da pessoa, mas devido ao estresse ao qual você está submetido diariamente. É uma situação completamente diferente quando você está mais calmo, mas fica constantemente irritado perto de uma pessoa específica. Se essa pessoa é capaz de sempre te irritar, é porque ela te provoca sutilmente, lançando ideias que te confundem e alimentam suas dúvidas com sutileza, pouco a pouco, em pequenas doses, para que você não possa entender completamente seus jogos emocionais e psicológicos. Acredite, há pessoas que agem assim por puro prazer. Portanto, tenha cuidado com esses pequenos jogos sutis, porque se a pessoa consegue te irritar o tempo todo, é porque ela está cutucando você com gestos e palavras e você nem percebe. O quarto tipo são os indecisos. Quanto às pessoas indecisas, o estoicismo nos encoraja a nos concentrarmos no que podemos controlar, nossas próprias decisões e ações. É fácil explicar por que essas pessoas não são dignas de confiança. Como confiar em alguém que está sempre hesitando sobre qual decisão tomar? Se nem mesmo são capazes de definir um rumo para suas vidas, como você pode confiar neles? Também são pessoas totalmente imprevisíveis, porque você não sabe exatamente quais serão suas decisões. Como a própria personalidade deles não está completamente formada, são indivíduos indecisos, pois não possuem uma personalidade forte o suficiente para agir e escolher o caminho que desejam seguir. Para ser direto neste ponto, confiar em alguém indeciso é como confiar em uma criança com uma faca. Você não sabe o que farão quando você não estiver presente. O quinto tipo é o de duas faces. Em relação às pessoas de duas faces, o estoicismo aconselharia a cautela. Em vez de nos preocuparmos com suas ações, podemos nos concentrar em cultivar a virtude em nós mesmos. Você provavelmente já teve alguma experiência assim. São pessoas que aparentemente gostam de você, mas espalham rumores sobre você às suas costas e esse comportamento se estende a outras pessoas também. Portanto, não se surpreenda quando outros falarem mal de você. Em um momento, estão sorrindo e sendo amigáveis, e no próximo estão falando mal de você. O que eu recomendo é que, quando você começar a notar esse tipo de comportamento, é melhor sair do relacionamento o mais rápido possível. Não perca a chance de dominar suas emoções. Adquira já o nosso e-book de autoconhecimento. Clique no link do primeiro comentário fixado e desbloqueie seu verdadeiro potencial. Continue assistindo. O sexto tipo é o curioso. Do ponto de vista estoico, é importante estabelecer limites nas conversas e compartilhar informações com prudência. Os estoicos sugerem manter distância de pessoas que têm uma curiosidade insana, pois isso pode levar à divulgação de informações prejudiciais. Além disso, essa curiosidade pode estar ligada à inveja. Portanto, sempre tenha cuidado com quem compartilha informações. Afinal, é difícil ter certeza de que a pessoa não deseja usar alguma informação sua de forma prejudicial no futuro. Se alguém demonstra uma curiosidade constante em relação a algo, o melhor é se afastar ou não confiar nessa pessoa. No entanto, é importante deixar algo muito claro. Não confunda uma conversa agradável com a curiosidade excessiva. O que quero dizer com isso é que, obviamente, quando você está conhecendo alguém ou conversando com um amigo, a pessoa às vezes buscará um tópico ou tentará conhecê-lo melhor, fazendo perguntas sobre sua vida, como o trabalho, os estudos e o que você está fazendo. Isso é apenas parte normal de uma conversa. No entanto, o que você precisa entender é que o curioso é a pessoa que vai perguntar o tempo todo sobre sua vida e, às vezes, sobre coisas delicadas. Por exemplo, a pessoa pode perguntar sobre seu salário, o que já é um pouco estranho de se perguntar. Se você decide não responder e muda de assunto, mais tarde a pessoa faz a mesma pergunta novamente. É a isso que estou me referindo. Essa é a pessoa da qual devemos ter cuidado antes de conceder nossa confiança. O sétimo tipo é a pessoa que é amiga de todos. O estoicismo nos lembraria que não podemos controlar como os outros nos percebem. Em vez de buscar aprovação universal, os estoicos enfatizam a importância de cultivar a autenticidade. Quem nunca conheceu alguém desse tipo que sorri para todo mundo deseja o melhor para todos, abraça todos e diz que sempre pode contar com ele ou ela. Em resumo, é o famoso tipo de pessoa que quer ser popular, extrovertida e agradar a todos. Não estou dizendo que devemos julgar alguém apenas por ter essas características. O que quero aconselhar é que não confie cegamente, porque aquele que sorri para todo mundo tenta agradar a todos e sempre faz promessas. Tem como único objetivo ser popular. O objetivo desse tipo de pessoa é ser o centro das atenções. Então, para ele ou ela, você é apenas mais um. Apenas mais um número. Uma pessoa que será conquistada. Pessoas assim vivem em busca de atenção. Vivem através de ilusões. Sabendo disso, é sempre bom suspeitar, porque pessoas extrovertidas que querem ser excessivamente populares geralmente substituem qualquer um rapidamente. E você poderia ser o próximo. O oitavo tipo é aquele que sempre critica algo, especialmente outras pessoas. Os estoicos destacariam a importância da autoavaliação constante em vez de gastar tempo criticando os outros. O enfoque estoico está em melhorar a nós mesmos e nosso caráter. Se alguém passa o tempo criticando outras pessoas, normalmente através de fofocas, rumores ou até mesmo tentando prejudicar a imagem de alguém, é provável que seja o tipo de pessoa com um mau caráter. Pense comigo. Se você sai por aí falando mal dos outros e desperdiçando tempo com fofocas, imagino que se você for uma pessoa decente com coisas a fazer na vida, como trabalhar, cuidar do seu próprio caminho e pagar contas, provavelmente não sairá por aí falando e espalhando rumores sobre os outros. O que quero dizer aqui é que aqueles que criticam demais a vida dos outros claramente não têm nada melhor para fazer e, além disso, são infelizes o suficiente para fazer comentários desnecessários sobre os outros. Portanto, desconfie, não respeite e não tenha consideração com esse tipo de pessoa, porque se alguém fala mal dos outros facilmente, pode começar a falar mal de você também. Se você chegou até aqui, muito bem. Comente aqui embaixo se você até então estava confiando e respeitando alguém que possui algumas dessas características. Mas calma. Ainda não acabou. Ainda tenho mais dois tipos de pessoas para te mostrar. O nono tipo são as pessoas que estão sempre envolvidas em muitos problemas. Os estoicos nos incentivam a assumir a responsabilidade por nossas decisões e emoções, em vez de culpar a sorte ou as circunstâncias. Essas pessoas vivem com problemas e intrigas, dizem que têm má sorte e, para elas, a vida é apenas um castigo. Todos os dias, afirmam que surge uma nova dificuldade e que cada dia parece trazer uma nova consequência. A pessoa está lá, dizendo a todos que não sabem o que está acontecendo que tudo é difícil. Enfim, tenha cuidado com esse tipo de pessoa. Não há nada de errado em desconfiar, porque se a pessoa está cheia de problemas, não é uma casualidade, não é o universo conspirando contra ela, mas sim a própria pessoa sabotando a si mesma todos os dias. provavelmente toma más decisões, não aprende com os erros e provavelmente não controla suas próprias emoções. Portanto, aconselho que desconfie desse tipo de indivíduo, porque se você se compadece da história triste e cheia de dificuldades a ponto de sempre querer ajudar, o problema deles pode se tornar rapidamente o seu problema. Portanto, tenha cuidado, porque pessoas assim que colecionam obstáculos e dramas só têm uma verdadeira dificuldade neste caso, elas mesmas. E imagino que você não queira essa dificuldade ao seu lado. O décimo tipo são as pessoas que fingem ouvir o que você diz. Em situações em que as pessoas fingem ouvir, o estoicismo nos orientaria a ser assertivos e, se necessário, nos afastar de conversas que não nos enriquecem. Você conhece aquele tipo de pessoa que, quando você diz algo e tenta compartilhar uma ideia, responde com um simples sim, entendo, é verdade, e nada mais. Isso pode ser chato e até desrespeitoso. O pior é quando a pessoa fala sobre o que quer e quando é sua vez de falar, ela apenas finge que está ouvindo, se distrai com o celular ou concorda sem realmente se importar com o que você está dizendo. ou seja, ela ouviu você, mas não está realmente te escutando. Sejamos sinceros, o requisito mínimo em uma conversa é que a pessoa preste atenção ao que você está dizendo, caso contrário, não é uma conversa. Portanto, se um dia você estiver falando com alguém e perceber que a pessoa não está prestando atenção, ou pior, começa a usar o celular enquanto você fala, demonstrando claramente que não está ouvindo o que você diz, então simplesmente pare de falar. Não vale a pena falar com as paredes. Se a pessoa não está prestando atenção ou está apenas fingindo, então não perca seu tempo. Se for o caso, levante-se e diga que está indo embora, afinal, você não está obrigado a passar seu tempo com pessoas que não estão interessadas no que você diz. Em resumo, analisar os diferentes tipos de pessoas que podem minar a confiança nos proporciona valiosas lições na busca por relacionamentos mais autênticos e significativos. Ao incorporar os ensinamentos estoicos, aprendemos a manter nossa paz interior, cultivar a virtude, praticar a autenticidade e exercer o autocontrole em situações desafiadoras. E por hoje é só. Chegamos ao final deste vídeo e espero sinceramente que essas dicas sejam de grande utilidade para você. Não esqueça que você é uma parte crucial deste canal, então, se este vídeo o ajudou a pensar ou aprender algo, deixe um gostei e um comentário para que mais pessoas descubram os poderes da sabedoria estoica. Caso não tenha o que comentar, comente estoicando para eu ver que chegou até o final. E se ainda não se inscreveu, faça isso. lembre-se de que cada pequeno passo conta em seu processo de desenvolvimento pessoal. Continue avançando em direção à vitória. pela sua atenção, o meu muito obrigado. Que todos fiquem com o Criador. O que é um bom? E um bom? Não se inscreveu? Obrigado.